Música Localizada no centro de Goiânia, a garagem da criança é um espaço planejado para receber o seu filho enquanto você resolve suas questões com tranquilidade. Com profissionais altamente capacitadas, a empresa está preparada para cuidar do seu bem mais precioso com carinho e dedicação. A garagem da criança ainda oferece o espaço para você realizar a festa de aniversário do seu filho. Com amplo espaço físico, tem capacidade para 60 pessoas. Dispõe ainda de diversos brinquedos como Xbox, Air Game, xícara maluca e muito mais. E se o cliente precisar, ainda disponibiliza o buffet. Música Música Obrigado.